A pedida, a pedida da merda Bagulho é funk, é trói de cria Nós é o terror do Kama Sutra Aquariano nato quebra a cama dessas putas Come sua vida, me desculpa BHF que eu não mede o monarqueiro da justa Viu, me fingilado por um tempo Viu, vou te assumindo no meu momento Mas as cara que joga dentro Tô com o pé do meu pau, eu sou meu Ela quis guerra com a piroca Pelinou meu pau de rama Nela eu faço dor de falta E hoje eu tô me vendo no canto Me deixa de pé na bamba É a coisa que eu mais amo Seus amigos também querem A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Ele que não quer relacionamento Eu, me fingilado por um tempo Eu, vou te assumindo no meu momento Mas as cara que joga dentro A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Só o que carinha tá resolvido O foco da isqueira é querido nessa fase Puxa a tropa, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Eu, me fico, eu só lamento